Estamos de volta a 1h24, semana decisiva para quitar o IPTU. Começa hoje, vai até sexta-feira, o prazo para pagar aí a sexta e última parcela do imposto, viu? Lembrando que a data final varia de acordo com os dois últimos números de inscrição do imóvel. Hoje, por exemplo, vence para os finais de inscrição 1 e 2. Amanhã, 3 e 4. Quarta-feira, 5 e 6, né? E quinta, 7 e 8. E na sexta-feira, 9 e 0. Tem que olhar lá no número direitinho isso para não perder o prazo. Ah, não tem o boleto? Calma que tem um jeito, viu? Ele pode ser obtido aí online pelo portal da Receita Federal, que é receita.fazenda.df.gov.br ou pelo número 156, opção 3. Quem preferir, pode ir até uma agência de atendimento da Receita daqui do DF ou em um posto do Na Hora. 1h24min.